Chuva no telhado, vento no portão E eu aqui, na sua solidão Nessa solidão, caraças Aqui é tirar água do quintal E meter banheira nos furos, na direção dos furos do teto Muito bem, pessoal Eu sou o Ladilson Manuel Este é o canal Proibido Veto E hoje eu vou falar convosco Sobre as chuvas que tem abalado a cidade de Luanda Fiquem ligados Chuta a vinheta Havia saído uma notícia no jornal O País Que dizia o seguinte Chuvas expõem as fraquezas de Luanda Para começar, nem é preciso uma chuva Para expor que já está visível Mas só que chega um tempo em que perde a graça É tipo zombar daquele colega mais fraco da sala Que todo mundo goza com ele Todo mundo brinca com ele É tipo, pode gozar contigo Zombou contigo é o mais forte da sala Você como sabe que o fulano é o mais fraco Vais contra ele Estás a ver mesmo que ele só estiver a rir Estás a rir porque a gente mandou rir Chove no país todo, mas Parece que só estão a atacar Luanda E fica tipo, já não tem graça Estás a ver? Não é mentira, tem Pô, vejam só isso A cena repetiu-se Carros avariados e submersos É a chuva Na verdade eu havia saído do calempador com os clientes Cheguei nessas águas aqui Entrei na água E aquilo enguiçou Foi abaixo e coloquei de lado Isso não se vê todos os dias Olha, vão me desculpar pela expressão Mas as chuvas, essas chuvas Estão a foder a cidade de Luanda Porra, sério Essas chuvas Estão a foder a cidade Por todos os buracos E se você É daqueles que conseguiu tapar todos os buracos Do teto Quando dormes Nem sequer ouves o barulho, né? Dormes à vontade E quando acordas pela manhã Você assusta Olha, só tu a sair agora pra rua Tô assustada Lá no bairro não tá entendendo nada E se as coisas continuarem desse jeito Nem vamos ter que pedir ao São Pedro Um número de apoio ao cliente Pra nos passar a ligar pra fazer reclamações Porque assim não dá, velho E o governo? O governo vai fazer o quê? Se a chuva não é obra deles? Eu tô a desconfiar que essa chuva É obra da oposição Passa a botar o trabalho do governo O governo pode até criar obras E condições pra suportar as chuvas Só que essas obras Criam vida E fogem Os efeitos da chuva Existem casos em que o asfalto Sai da rua Pra não se molhar Mas pra não tá aqui a falar Deixa eu saber se esse problema Isso aqui Se é global Isso aqui em Luan Não tá chovendo assim E aí Fala aí E aí E aí Aí em Portugal também tá chovendo assim É Nada Porra a chuva mesmo Tá fadigado E como é que não vai fazer pra se prevenir então? Não Eu tenho que sair já com toalha Sabonete E tomar de casa Tomar seu pão em casa Não tá chegando Não tem que poder tomar pão em casa Toma já pão na chuva Tá vendo? Tá bom Tá bom Não gasta Não gasta Epa Afinal esse problema é global Então vou finalizar aqui o vídeo Mas vou vos deixar um conselho antes Nunca deixe a chuva saber que você tem compromisso Esse foi mais um vídeo aqui no canal Se você gostou Clique em gostei aqui embaixo Não esquece de se inscrever no canal Também aqui embaixo E de comentar o vídeo Deixar a tua opinião também aqui embaixo Porra no YouTube tudo é aqui embaixo Tá a ver? Aqui em cima do YouTube não tem nada E não esqueçam de me seguir Nas redes sociais Pra manterem-se atentos Tá saindo... Tá saindo... Tá saindo... Tá saindo vídeo novo nesse canal disparadamente Tens a ver 2, 3 vídeos por semana Então solução em se inscrever E pra ficar mesmo atento Atualizado Me seguir em redes sociais E fiquem com esse som Pra relaxarem Dos efeitos da chuva Corridente Já na cidade quando cai é um terror Casa do vizinho Água lhe descomporta Água na cozinha Água no tambor Água na varanda Em todo o redor Mobília apoiarem Um homem tá sentidor Televisor novo vai ter que ir no contentor Água na chapa A entrar nos furos Nengues a tremerem Com medos inseguros Um pega na banheira Outro tira a cadeira Um afasta a gilera Outro desencosta a mesa Mas desabanharem com sabonete e sabão Aproveita a chuva pra jogar em um salão